Senhor querido, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Gente, como eu falei para vocês, nós estamos em mudança aqui no apartamento Estamos mudando algumas coisas, organizando, tirando algumas roupas também para fazer doação Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estar mudando a minha sala de lugar Fazer algo melhor para mim Porque eu estou cansada de ter que dividir o varal de roupa no meio da sala Eu vou mostrar para vocês Uma das coisas chatas de morar em apartamento é não ter espaço para pegar sol nas roupas Então, hoje eu vou mudar a minha sala de lugar para deixar um canto só para deixar varal Então, se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like e a sua curtida para estar nos ajudando E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu quero fazer aqui para a minha sala O Isaac está aqui? Vai, 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 Isaac, se inscreve no canal Escreve o canal, oi Que agora ele está aprendendo a falar, gente Eu vou apertar o botão embaixo e escrevo o vídeo Agora ele está aprendendo a falar, graças a Deus, queridas Ele tem problema de atraso de fala Eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre isso Para também tranquilizar as mamães, né Sobre o que é atraso de fala Se atraso de fala é autismo ou não Eu vou estar fazendo um vídeo e passar para vocês tudo o que a médica do Isaac passou sobre ele E também ajudar muitas mães que também têm crianças da idade do Isaac de 5 anos Que não falam muito, tá bom? Mas esse é assunto para outro vídeo E nós vamos estar aqui mostrando para vocês a nossa organização aqui da sala Semana para nós aqui é muito corrido Porque a gente tem que organizar as coisas e tudo Então no momento quando tem encomenda e tudo Eu só deixo mais limpo a cozinha Organizo muito a cozinha porque é coisa de alimentação E a sala fica desorganizada assim porque tem criança também, né? E também essas roupas aqui que eu dobrei ontem tem que guardar Mas eu vou organizar tudo, tá? Aquilo ali é porque, como eu falei para vocês em um vídeo A gente chegou a vender ovo, né? E estamos esperando o ovo abaixar para a gente comprar novamente Para voltar a revender Então deixa guardadinha ali Não vou muito desfazer, tá? De início a minha sala está assim, ó Minha sala está assim E essa parte está me incomodando muito entre a cozinha e a sala Tem que deixar um varal aqui Então eu vou pegar aquelas caixas, eu vou tirar dali Que é as caixas que a gente trabalha, né? Está tudo organizado, da cozinha para lá está tudo limpinho Mas eu quero mudar isso aqui Então para ficar arrumadinho Vou trocar essa mesa aqui que acabou de sujar, né? Arrumar tudo direitinho Pendurar aquelas toalhas ali que eu dei banhinha agora no Isaac e tudo E aqui, ó, eu vou mudar o cantinho do café Porque aqui eu quero colocar as caixas de trabalho Tudo aqui arrumadinho, né? Porque eu quero colocar o sofazão nessa parte O sofazinho nessa parte E a mesa lá no canto Porque colocando a mesa aqui no canto Vai sobrar esse espaço aqui Que é onde eu quero colocar os varal Só para estender as roupas perto da janela Que vai ficar melhor, tá bom? Aí a gente vai arrumar direitinho aqui agora Eu vou organizar essa parte aqui de cima também Porque pela correria nós só vamos acumulando, né? E arrumar tudo direitinho Nós estamos ouvindo o hino pelo YouTube O nome do hino é... O nome do autor é Zé Carlos Fitch com Regiane Vem na marcha, tá? Nós gostamos de clipe assim, tá? Que é coelhinho de fogo E vou arrumar tudo aqui para a gente já começar a organizar E vou mostrar para vocês o resultado Pessoal, eu vou trocar aqui a cortina também Ela está nessa cor aqui, beige Que combina com toda a sala Só que eu tenho essa cortina vermelha Que é a única que cobra aqui a base da sala, né? Então eu vou colocar a cortina vermelha Para pôr essa marrom para lavar Inclusive eu tenho que comprar mais Essas bases de casa, né? Que ainda eu não tenho muito Mas aos poucos nós vai comprando, tá bom? Então eu vou arrumar as coisas aqui Daqui a pouco eu volto com vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Começou a ficar assim, ó Esse é o spole Aqui ainda eu vou arrumar, organizar direitinho Mas ficou bem melhor Eu sei que parece que tá meio desconjugada a sala Mas de entrada tá assim, ó De entrada tá assim Aqui tá a porta Aí aqui vai ficar a mesa Lá vai ficar aquele varal Só que quando não tiver roupa vai ficar sem varal, né? Então eu vou deixar aquele espaço ali pra não ficar atrapalhando no meio da casa E ficou assim, ó Aí agora eu vou terminar de arrumar as outras coisas A cozinha lá, aquilo lá é tudo toalha Toalha de mesa Cortina pra lavar E vou organizar agora aquelas caixas ali, ó Mas antes eu vou fazer o almoço pro Isaac Pra o Fran E daqui a pouco eu volto de novo pra mostrar pra vocês como vai ficar Falei que eu ia almoçar com o Fran O Fran ainda foi comprar mistura Então eu resolvi ir arrumar algumas coisas Já começou Vou fazer um spoiler aqui Eu tô vendo o vídeo que já tá no canal anterior Nesse vídeo eu mostro um pouquinho da minha comunhão na madrugada Meu devocional Agora só falta arrumar aqui, ó Essa base da estante Eu chamo estante Outros chamam painel Aí eu já tirei as caixas dali Aqui ficou o cantinho do café Ficou melhor também, né? Ficou mais acesso à cozinha E eu vou colocar esses enfeites tudo ali na parede Porque é uma coisa que eu queria e gosto Vou organizar isso daqui E aquelas caixas que estavam na cozinha eu trouxe e coloquei aqui Ficou melhor, né? Eu sei que assim parece meio deslocado, né? Mas é o celular Deixa eu até tirar uma foto aqui pra capa já Mas pra mim ficou melhor Justamente pra guardar aquela base de roupa ali, ó Porque de partes íntimas, meia Eu coloco nesse pequenininho que seca mais rápido Ou então eu coloco na máquina de lavar já pra secar direto, né? Mas roupa pesada assim, ó Ficou melhor pra mim Aí só vou organizar agora esses daqui Organizar ali Pôr as fitas ali E terminar tudo e mostrar depois pra vocês o resultado Se bem que já tá tudo pronto, né? Lembrando, queridos, que eu voltei por vídeos no canal todos os dias Então se inscreve no canal Deixa seu like, sua curtida Muita gente não tão recebendo as notificações Então o que você vai fazer? Você vai entrar no meu canal Vai, tipo, sair da inscrição E colocar novamente a inscrição Que assim, então, o YouTube vai anunciar todos os vídeos que eu coloco aqui no canal Mas a partir das 10 horas da manhã Todos os dias, de segunda a sábado Estaremos aqui mostrando vídeos Participando Teremos esses tipos de vlogs assim De arrumar, trabalhar e tudo Mas o foco do canal aqui é a base espiritual E nós vamos estar fazendo vídeos também, tá bom? Tô organizando novamente A planilha de sonhos A planilha de sinais E um vídeo que eu tô programando pra vocês Que eu tô organizando direitinho É... 5 sinais que o Espírito Santo não se afastou de você Ou seja, 5 sinais que você não perdeu o Espírito Santo Então logo, logo nós vamos colocar vídeos assim no canal Porque eu sei que ajuda as pessoas, tá bom? Então vem comigo Vai se inscrevendo Deixando seu like, sua curtida E vamos participar aqui dessa fase aqui do canal Eu terminei aqui, graças a Deus No percurso que o Fran foi comprar uma mistura ali com o Isaac Eu concluí, tá? A cômoda eu já tinha tirado pó Todo sábado eu arrumo direitinho a casa e tudo Mas agora só é pra organizar Então deu uma organizada Mas por incrível que parece Por mais que nós tenta arrumar Não fica 100% Porque é coisas que a gente usa diária, né? Diariamente Então a gente prefere deixar aqui mais fácil Só pra pegar e sair, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou Eu achei muito espaçosa a sala e tudo Então eu vou mostrar pra vocês Vem comigo Pessoal, quando entra pela porta aqui, ó Já tá a mesa, tá? Eu coloquei esse verde aqui Porque a outra eu coloquei pra lavar E igual eu falei pra vocês Cortina, eu não tenho muita cortina Então eu coloquei essa daqui pra entrar um vento melhor Porque tá secando roupa lá E coloquei a outra pra lavar Ali tá o meu esquadro que eu organizei Porque antigamente ele era desse lado Né? Aí Arrumei assim Coloquei o sofazão lá Pra dar aquele espaço lá atrás Pra colocar as coisas E também porque a cozinha aqui Fica rente como uma divisória, né? Aí aqui eu coloquei o varal Pra secar a roupa Quando secar a roupa já guardo Vai ficar sempre esse espaço pra isso Porque esse varal que tava me incomodando Ali perto da cozinha, né? Aí ficou assim, ó Essa blusinha ainda eu vou guardar Aqui ficou as caixas de trabalho Eu gostei porque ficou bem isolado, né? Diferente dali que dava pra ver direto Então Eu coloquei aqui Uma lá embaixo é de brigadeiro gourmet Que a gente vende E Essas duas aqui É de Bolo pra encomenda Tá? Que a gente A pessoa faz encomenda pra gente A gente leva já Tudo certinho pra pessoa Arrumei a Rack O possível que eu pude Arrumar Mas Ficou melhor Tirei algumas coisas maiores aqui Aí deixei assim Arrumadinho Coloquei os carregadores aqui A foto do Isaac Tá ali, ó O Isaac nasceu dia Trinta De outubro De dois mil e dezessete Às quatro e treze da tarde Ele tava Ele nasceu com Três quilos Trezentos e cinquenta e seis E quarenta e nove centímetros Aí aqui tá As coisas Protetor solar, né? Porque nós precisa Quando vamos trabalhar na rua A gente precisa Aqui é toda a minha base de gravação Tá, gente? Eu sei que eu tenho que colocar um estúdio Ou um cantinho pra mim Só que ainda vou fazer Lá no canto do quarto Eu coloquei aqui o tripé Coloquei outro tripé Aqui, ó Coloquei esse daqui A luminária Isaac chegou agora Chegaram agora aqui Aí aqui é um Um portátil Como que é o nome, véi? Um portal Retrato portátil Mas é ligado Não na tablet, não Ele é automático Tipo ligado na tomada E digital, né? Foi minha cara que me deu Até hoje tenho guardado Mais de cinco anos E aqui as nossas bíblias Pra ir pra igreja O cantinho do café Eu coloquei aqui, gente, ó Então E coloquei a cadeira aqui Porque geralmente eu gosto De gravar vídeo No canto aqui do café mesmo, né? Queridos, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Deixa seu like, sua curtida E amanhã Dez horas da manhã Ou a partir Porque o YouTube coloca Antes ou depois Mas amanhã teremos vídeo Aqui no canal E nós estaremos esperando por você Tá bom? Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau